Ou nós também, e esse é outro problema gravíssimo, mudamos depressa o sistema educativo, que é, em minha opinião, outro dos erros terríveis que estamos a cometer. Ou seja, no mundo em que todos os conteúdos estão disponíveis no Google e nos outros motores de pesquisa, colocar um professor a debitar conteúdos, ele nem é o mini Google que consegue ser. Não, isto é tudo ao contrário. Os miúdos têm que fazer o trabalho de pesquisa de informação em casa e têm que fazer os trabalhos orientados pelo professor. O professor tem que ser um mentor, tem que ser um orientador, tem que ser o coach que ajuda a pôr questões, que ajuda a questionar o que os miúdos fizerem e que ajuda, quando muito, a apontá-los na direcção de onde eles devem pesquisar a informação. Agora, debitar a informação não faz sentido. Porque eu próprio fiz a minha vida profissional toda com o relativo sucesso e não faço a mínima ideia do que eu almocei ontem. Portanto, não me venham agora ensinar não sei o quê. Eu daqui a oito dias não me lembro. Os meus filhos são todos eles extraordinariamente bem-sucedidos e estou satisfeitíssimo com a carreira profissional de estudos deles, não fazem a mínima ideia do que é que aprenderam no secundário. Porquê? Porque eles tiveram que estudar aquilo para passar. Pá, isto é... há qualquer coisa de errado. Quando eu passo o esforço de uma escola, não para aprender a ser uma melhor pessoa e a interagir com o mundo. Mas porquê tem um exame? Alô? Isto não é aprender.